Oi gente, eu sou a professora Luciana e esse aqui é o? É o Arthur, meu ajudante das dobraduras. Para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e nos acompanhe aqui para receber bastante conteúdo legal, não é mesmo Arthur? E aí, vamos lá para mais um vídeo de dobraduras! Bora lá? Então vamos lá, crianças! E hoje, nosso ajudante Arthur, o rei do origami, vai ensinar a fazer um... Barco! Um barco! O que nós vamos precisar, Arthur? Pode usar uma folha 4 ou também pode usar 4, só que tem que ter o tamanho exato da folha. Certo! Então vamos começar? Bora lá! Tchau! 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 Tchau!